Manda o pet Isso... Tu dança mó pra cacete e nem tenta, só faz o colé Manda um beijo pra Key Finge que tu não ganhou presente, agora eu gosto Tu é hétero, né? Faz só jogador de futebol, tá ótimo Finge que a Tina te emprestou a peruca Na escola eu vou filmar, é como é que a planta faz É esse que eu tô pet? Que isso, gente Chava Faz tipo um hang loose assim que a gente vai mandar palestra Pago o cabelo, agora faz a egípcia Finge que tu ganhou na lote Nossa, que animação, hein? Ela tá no Big Brother, não tem que ter carisma Ah, tá, eu sei